A gente vai começar falando hoje de sinomose, né? A questão da sinomose é falar das principais enfermidades que a gente vai separar, começando primeiro as de cães, né? E depois as de felinos, né? Dos gatos aí, primeiro de gato doméstico, né? Obviamente, tá? Hoje a aula a gente vai falar de sinomose e posteriormente fala da parvovirose também canina, tá? Então a sinomose, obviamente, além, junto com a parvovirose, acho que são as duas principais enfermidades, né? Doenças conhecidas aí pela população, não só de veterinários, mas também, né? Do próprio quem cria, quem tem cachorro, obviamente, acho que as duas doenças mais preocupantes com relação aos cães, né? Principalmente em filhotes, né? Criadores, então, tem uma atenção até mais especial em virtude ainda de você ter, né? Casos, assim, bem frequentes, tanto de sinomose como também de parvovirose, logicamente, especialmente em população que não é vacinada, tá? Então a gente tem essas situações aí que a gente vai falar ao longo aí da do dessa aula, né? Que predispõe alguns animais, né? Mesmo você tendo uma vacinação já bem, né? O proprietário já até bem consciente com relação que existe a existência da vacinação, né? Já há um bom tempo, já várias décadas aí, tanto pra sinomose como também pra parvovirose, né? Então e o protocolo até facilita isso, já que ambos os antígenos vacinais, eles estão comprando na mesma vacina, né? Só obedecer, ter acesso, obviamente, a essas vacinas aí também, tá? Então sinomose, né? Como falando aí com relação, é a principal imidade, né? Causada é por um vírus que causa, né? Determina infecções em canídeos, obviamente, domésticos, tá? Mas também canídeos selvagens, inclusive não somente canídeos, mas felídeos. Logicamente aí não felídeos domésticos, mas leões, tigres, matas, texugos, furão aí do grupo dos mustelídeos, procionídeos, como guaximim, né? Quati e até já foi isolado o próprio vírus da sinomose em foca e também em leões marinhos, né? Estão associados aí também a infecção, podem ter, abrigar o vírus e conseguir, inclusive, há relatos aí em leões, inclusive, tendo, né? Toda uma sintomatologia nervosa também com relação à infecção pelo vírus, tá? É uma infecção enzoótica, ou seja, né? Em casos está limitado a especificidade de algumas regiões ou mesmo assim de algumas populações de animais e é considerado, mesmo tendo, né? Forma periferente, é considerado uma infecção enzoótica, você não tem estados endêmicos da doença, você não tem locais onde a doença é endêmica muito comum, tá? São casos específicos aí onde você vai apresentar alguma doença e mesmo assim ela está distribuída em todo o planeta, tá? Então, basicamente, a faixa maior de risco que atinge o maior número de animais é na faixa dos animais entre jovens, né? Em torno aí de quatro a seis meses de idade e, obviamente, aí os não vacinados têm maior risco comparado aos outros grupos de animais, tá? Então, muitas dessas situações podem estar até associadas a falhas vacinais, só que a gente vai ver que o período de incubação, ele está relacionado com o que a gente chama de janela de suscetibilidade, tá? Justamente é o final do desmame do animal até o início ou mesmo finalização do protocolo de vacinação. Então, é muito comum, por exemplo, já que são três doses recomendadas e uma última, quatro com reforço anual, né? Pelo protocolo mais geral aí de vacinação que se tem, é muito, você tem muitas vezes aplicação ou a dose inferior, né? Ou seguindo a primeira, segunda dose somente, se não, obviamente, tem um deficiente na imunização do animal. Então, falhas, né? Vacinais, então, são muito comuns nessa situação, tá? São a isso. Bom, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente com relação à patogenia, essa questão da falha vacinal, mas, né? Só lembrando aí um pouquinho da microbiologia veterinária, então, o vírus da sinomose, ele está na família paramixoviride, né? Então, o vírus do paramixoviride tem uma característica muito importante, que é com relação ao tropismo, além do trato respiratório, né? E a sinomose, como vocês já devem ter ter visto, são, né? Apresenta com relação às formas de apresentação clínica, é o que muitos falam de forma até errada, uma questão cronológica, como se fosse em etapas. Primeiro aparece sinal clínico respiratório, depois digestivo, depois neurológico, afinal. Lógico, a gente for ver com relação à acessibilidade do vírus, o sistema nervoso, ele é muito mais protegido, né? Ele tem maior dificuldade de acessibilidade do sistema nervoso, mas isso não quer dizer que tem que passar por todas essas fases anteriores, todas essas formas de apresentação clínica, antes de ter a forma neurológica. Muitas vezes, o seu animal nem apresenta sinal respiratório, o mesmo digestório passa a ser despercebido, ele só vai chamar atenção, no caso do proprietário, do animal, quando tiver uma forma neurológica. Obviamente, tem maior impacto e tem maior presença, tá? Então, esse amplo tropismo é relacionado aí ao vírus da sinomose, do gênero aí, morbilivírus da família paramyxovirídea. Então, lembrando aí, é um vírus envelopado, né? E fita simples RNA, tá? Tem algumas proteínas importantes aí no envelope do vírus, especialmente a proteína H, que dá o tropismo, esse amplo tropismo viral, tá? Que tem aí uma função também de, é uma, de uma glutinina, tá? Só que considerando, mesmo você tendo, funcionar isso aqui. Mesmo considerando, é, o vírus da sinomose, né? Um único, um vírus RNA, apresenta somente um único sorotipo relacionado. Então, você não tem mutações ou variantes genéticas do vírus, tá? Em relação a isso. Mesmo apresentando uma família, né? Onde o gênero, principalmente, apresenta uma alta variabilidade genética. Porém, essa alta variabilidade genética, até o momento, não foi relacionada à alteração de tropismo, nem patogenicidade do vírus, tá? Mutações acontecem. Em todo ciclo replicativo, você tem mutações. Só que essas mutações que estão ocorrendo, não tem relação com a patogenicidade, o aumento ou diminuição da patogenicidade do vírus, tá? Então, ainda é o vírus da sinomose único ainda, que vem causando a doença, a partir daí da década de 70, né? 80, onde você teve um alastramento maior desse vírus, tá? A transmissão, né? Falando que ela tem, quer dizer, epidemiológica, um pouquinho aí pra gente entrar na patogenia. Então, principalmente por contato direto. E notem, né? Quais são as formas que a gente tá falando aqui de liberação e as formas, né? As secreções aí que apresentam vírus e tem uma importância epidemiológica com relação à transmissão da doença. Então, você vê secreções nasais, orais, urina, por aerossóis, fômitis, sendo contaminado por essas secreções, o qual pode ser utilizado aí pra vários animais. Então, notem a dispersão, a disseminação que o vírus tem, se dá o processo de viremia no organismo do animal. Pra ele ser encontrado em secreção nasal, em secreções orais, como saliva, urina, né? Aerosóis, fômitis, inclusive aí a gente vai ver que tem fezes, inclusive, tá? Mas uma lógica aí com sal bem menor. Ou seja, o processo de viremia é muito intenso, tá? E de forma rápida. Bom, outro problema muito relacionado à transmissão é a excreção prolongada. Então, mesmo antes, até inclusive, do aparecimento de sinais clínicos, como posterior, entre aspas, cura, né? Dessa enfermidade, ou mesmo a diminuição, um processo de quiescência aí, você tem ainda transmissão, né? O animal, ele é um transmissor, ele tá eliminando o vírus aí também, tá? E o ponto importante que essa transmissão não se restringe somente a transmissão horizontal, mas transmissão também vertical. O animal, como é uma cadela gestante, que ela tá preen, ela vai tá passando o vírus também pros filhotes, tá? Pra toda a ninhada aí, já que você tem infecção transplacentária ocorrendo. Tá bom? Logicamente que essa infecção transplacentária não acarreta nenhuma alteração com relação a aboto, nada disso, tá? Com relação a sinomose. O animal, ele já nasce infectado, podendo apresentar malformações, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, tá? Um processo claro com relação a infecção aí, em decorrência da infecção transplacentária, é o processo de miocardite crônica, tá? Que pode tá relacionado aí, inclusive, com casos de morte súbita, onde muitas vezes você nem tem o diagnóstico, nem relaciona com a possibilidade de você ter o vírus da sinomose como agente causador, né? Dessa, dessa morte aí determinante, tá? A sinomose, geralmente, a apresentação que, obviamente, traz no qualquer apresentação clínica da doença, né? Ou subclínica, muitas vezes. Aquilo que eu falei, as formas de apresentação clínica, elas são dependentes exclusivamente da patogenicidade do vírus, né? Da dose infectante, da capacidade infectante do vírus da sinomose, do CDV, a idade do animal, né? Que tá intimamente relacionado com o status imunológico do animal. Então, você pega o animal desnutrido, debilitado fisiologicamente, logicamente, o sistema imune dele vai tá deficiente também. Então, muitas vezes, né? Com relação a isso, o status imunológico, muitas vezes, ele tem, ele seria o quê? Um, né? Um fator que ameniza essa infecção, né? Podendo, logicamente, se altera, inclusive, período de incubação do vírus, tá? Podendo apresentar, podendo um animal imunocompetente se alastrar mais tempo aí, a, né? Um período de incubação ou o animal imunodeficiente, período de incubação tende a ser menor, tá? Outro ponto importante que tá relacionado à sinomose. O próprio vírus da sinomose, a gente vai ver, é um fator imunossupressor, tá? Então, ao longo do livro, por que que você tem uma doença diagnóstico sempre desfavorável? Porque pode estar muito relacionado a infecções secundárias que vão causar maior severidade ao quadro clínico. Então, muitos dos processos, por exemplo, que iniciam um problema respiratório, né? Um problema respiratório ou problema digestório, né? Por exemplo, o caso de diarreia, que pode acontecer. Muitas vezes, o vírus, ele nem causa um dano tão grande, só que o processo de imunossupressão que ele causa antes disso, durante o período de incubação, muitas vezes, predispõe a infecções secundárias. E se um animal já tiver o problema em infecções secundárias, que estão ali atuando, e ele ser infectado por um vírus, que isso geralmente é frequente, né? Que isso é muito, principalmente animal imunocompetente, né? Logicamente, aí o prognóstico passa a ser mais desfavorável ainda, um problema muito mais grave ainda, tá? Em relação a isso. Então, tem muita importância. Então, logicamente, a maior parte, né? Grupo de pacientes aí, que vocês vão encontrar nos hospitais, nas clínicas, são animais ou que não foram imunizados, animais muito jovens, né? Em decorrência de status imunológico, ou animais extremamente imunossuprimidos em decorrência de má nutrição, de uma série de fatores, estresse e por aí em diante, tá? Principalmente, obviamente, que tá relacionado aí à desnutrição, né? Geralmente, tá associado aí, né? Com relação a maus cuidados e maus tratos, tem uma série aí de fatores também que estão associados, tá bom? Não, não. Logicamente, se o animal não vacinado, ele corre maior risco, tá? Mas digo assim, do status imunológico normal dele, não que ele tenha sido vacinado. Logicamente, com o animal vacinado, o status imunológico, ele é um fator já limitador, ele impede. Mas se o animal não é vacinado, ele vai ter infecção. Dificilmente, o status imunológico, mesmo um animal imunocompetente, acaba debelando a infecção. O animal, pra ele totalmente ser protegido e não ter a infecção, não ter o processo clínico, é evidente que ele tem que ser imunizado, tá? Ele já tem que ter sido vacinado, tá? Isso não é isso. Bom, essa é uma figura clássica aí, principalmente que, se vocês entrarem no Google e digitarem sinomose, e foram lá procurar imagens, essa é uma das primeiras que aparece, tá? Isso aqui foi uma imagem bem antiga, da primeira edição aí, que saiu do livro das doenças infecciosas em cães e gatos, né? Que é o Green, que é um livro em inglês, que infelizmente não tem tradução em português, tá? A gente já fez solicitação pra biblioteca, mas seria o livro de cabeceira pro clínico de cães, tá? Clínico de cães e gatos aí. Hã? Vou pôr, depois eu tenho, tenho, não é? Tem referência, tá? É o Green, chama Infectious Disease of the Cat and the Dog, tá? Eu vou passar pra vocês, já tentamos publicar, mas a tradução dificilmente sai, tá? Pro português, mas ele tá, provavelmente, acho que na quinta edição, é o livro mais completo de enfermidades infecciosas em cães e gatos. Então, acho que no período que vai pra clínica de cães e gatos, eu recomendo comprar e a cada edição, o que muda geralmente são ilustrações, são coisas assim. E mesmo quem compra edições antigas, ele tem acesso ao novo conteúdo pela internet. Então, tem lá, recebe um código e tudo mais, você consegue receber, continua recebendo atualização, mesmo comprando, no caso de sair uma nova edição, tá? Então, eu recomendo o livro, não é um livro muito barato, na faixa aí de uns 500 reais, mais ou menos, mas também são 1.800 páginas, né? Nem na Bíblia aí que você tem, capa dura, certinho. Então, a longevidade é muito grande, né? O uso vai ser sempre frequente. Então, é um investimento, né? Pro clínico aí. Tá bom? Ó a briga lá fora. Tudo bem? Então, essa foto aqui, justamente, retrata o quê? Quais são os órgãos, né? Em vermelho aí, os principais acometidos por relação do vírus, especialmente em determinada questão do tropismo, né? Então, a gente nota, obviamente, sistema nervoso central, né? Então, encéfalo e medula espinhal. Você tem o problema respiratório, começando aí, principalmente, problema respiratório, né? Do trato inferior. Então, você tem aqui, né? Traqueia, pulmões e, logicamente, o trato intestinal, que seria o processo digestório do vírus, tá? O que mais está representado aqui também, estão associados aí, ossos aí, mostrando a tráqueia, justamente, é o processo de mielossupressão que o vírus causa também, tá? Então, são dos órgãos aí mais afetados. Então, isso mostra quais são os órgãos afetados e que, justamente, tem nesse livro. É uma das ilustrações bem clássicas, quando se busca aí material com relação a sinomose, tá? E a gente vai começar a ver isso um pouquinho. Bom, acabou dando um erro aqui na animação, mas nota que grande parte, né? E o principal eliminador, que isso acaba proporcionando uma grande disseminação do vírus no ambiente, né? E, logicamente, que a gente está falando de vírus envelopado, especialmente para mixovírus, não tem tanta resistência, assim, no ambiente. Só que a grande quantidade com que esse vírus é eliminado, especialmente na urina, né? Faz com que você tenha uma contaminação ambiental, né? E essa contaminação, especialmente quando você tem grandes aglomerações de animais, então, canis, abrigos de animais, isso faz com que você tenha aí, especialmente, aí, um aumento da probabilidade de transmissão. E a urina acaba contaminando o ambiente, você tem contaminação, muitas vezes, por meio de fômitos, então, a urina contaminando a água que esse animal ingere, né? A água, a comida que esse animal, né? Ingere também. E, muitas das vezes, o vírus, ele pode até ser inalado. Então, aquilo que eu falei para você, durante o processo respiratório, a fase respiratória, você tem eliminação pela cavidade oral, né? Por aerossóis, inclusive. E você tem possibilidade de transmissão, né? Então, geralmente, a inalação ou ingestão da partícula viral naquela variedade de secreções como sejam vocês, secreções nasais, né? Saliva, urina, fezes, por aí em diante, tá? Então, a partir da inalação ou a ingestão, logicamente, o vírus, se a gente lembrar, é um paramixovírus e, mesmo assim, você tem o vírus, tem um tropismo pelo trato, né? Da mucosa oral, toda a mucosa receita o trato respiratório. Então, é justamente ali no epitélio mucoso que o vírus já vai se ligar. Ele já vai se fixar ali, vai ter uma replicação e, logicamente, vai atrair células fagocíticas do local, tá? Especialmente macrófagos. Tanto células epiteliais da mucosa, como também os próprios macrófagos, são células permissivas ao vírus. O vírus, dentro dessas células, consegue se multiplicar. Então, a partir do momento, você já começa a ter destruição celular do epitélio e replicação, obviamente, desse vírus, decorrente da replicação do vírus, tá? E destruição desse epitélio e decorrente da replicação do vírus e também replicação em macrófagos. Só que qual que é o problema com relação a isso? Dos macrófagos. Ele vai? Disseminar. Vai distribuir esse vírus, vai cair na circulação sanguínea e dirigir a agrolinfóide para apresentação de antigens e por aí em diante, tá? É estabelecido uma resposta imune contra esse vírus, inicialmente, inespecífica? É. Só que é suficientemente capaz de diminuir essa infecção? Não. A taxa de replicação do vírus, ela é muito intensa. Especialmente por já encontrar no epitélio mucoso um sítio de replicação extremamente eficaz, onde você tem um processo de reptilização. A todo momento, você tem troca dessas células e, consequentemente, quanto maior o dano, maior a reptilização. Então, fazendo com que isso seja uma bola de neve, aumentando aí a carga viral no animal. Então, frente a isso, além dessa replicação primária ocorrer no epitélio mucoso, principalmente da cavidade oral, nasal, como também em macrófagos, né? Ele vai para os órgãos linfóides e, principalmente, também entra aí o processo em linfócitos, que também passam a ser células permissivas ao vírus. Então, o vírus, ele também tem capacidade de replicação em linfócitos e determinar a morte de linfócitos também. Então, além de macrófagos, linfócitos são infectados e aí você tem um processo que vai já caminhando para um processo de imunossupressão. Tá certo? Então, ela chega nos órgãos linfóides e é ali que você tem grande parte de aglomerados de linfócitos. E aí você tem mais células. Você está liberando o vírus ali desse macrófago que está sendo infectado, vai ser destruído e encontra mais células permissivas ainda para esse vírus se replicar nos órgãos linfóides. Então, em torno de sete dias aí que você tem aí, né? Essa transmissão, essa primeira viremia do vírus. Qual que é o único sinal clínico visto nesses primeiros sete dias? Febre. Febre alta? Febre alta. Geralmente, condiciona o que essa febre no animal? Uma apatia desse animal. Normalmente, o animal não tem mais estímulo para a fome, diminui o apetite desse animal, fica mais apático, mais quieto, tá? Mas, se não, o clínico característico seria esse pico febril, tá? Então, frente a esse processo, estabelece uma resposta imune, tá? E muita da progressão, da severidade, da apresentação da forma clínica, ela é extremamente dependente desse status imunológico. Aquilo que eu falei, logicamente, o que vai proteger um animal de ser infectado pelo vírus, de não ser, né, de proteger, não, para não ser infectado pelo vírus da sinomose? Vacinação. Animal não vacinado, mesmo tendo o status imunológico competente, esse animal bem nutrido, com todo, sendo muito bem cuidado e tudo mais, ele tem o risco de infecção. Só que o que vai diferenciar de um animal vacinado para um animal que é imunocompetente sem a vacinação? Ou parcialmente imunocompetente, né, com relação ao vírus? É a progressão da doença. Logicamente, o que vai limitar e não determinar a progressão da doença é o animal imunizado, é o animal vacinado, tá? Mesmo você tendo uma resposta imune, celular, humoral, ele não tem condições de eliminar toda a carga viral. Por quê? Porque essa viremia primária, ela já foi muito intensa. E sempre lembrando que linfóssis e macrófis são células permissivas ao vírus. Tá certo? Frente a isso, o que você tem? A manutenção, geralmente, na forma subclínica. Mas basta uma imunodeficiência, né, um estresse animal, qualquer fator externo que determine uma imunossupressão nesse animal, que aí você tem manifestação clínica. Certo? Tá? Logicamente, que inclui aqui animais, no caso de uma falha vacinal também. Tá? Seja por subdoses, com relação a isso. Tá bom? Já o imunossuprimido, o animal mal cuidado, que está em um processo de imunodepressão, imunossupressão, uma coisa, você praticamente, você vai ter o quê? A progressão dessa enfermidade. Então, como se espalhou no organismo todo, em decorrência, seja na replicação de macrófis, como também a própria liberação desse vírus na corrente sanguínea, outros órgãos, tá? Outros órgãos também vão ter presente ali o CDV. Tá certo? Que vai determinar, em outros locais, que vai encontrar células, a gente vai falar de outras células também, outros órgãos que também são permissivos, apresentam células permissivas, uma segunda viremia, onde esse animal vai apresentar um segundo pico febril, e aí, se você tem o estabelecimento da doença. Tá? O estabelecimento daquele processo clínico. Certo? Então, o estado imunológico, ele é extremamente, ele é extremamente, ele é um influenciador com relação à progressão da doença. Bem? Alguém tem alguma dúvida aqui? Canine distemper virus, seria o vírus do destemperamento, com relação, né? O que torna ele mais apático, né? Com toda essa alteração muda, não questão de hábito de distemperamento com relação à agressão, nada disso, né? Torna uma apatia, né? Realmente, desse animal. Professor, Tá? No caso, quando o vírus atinge o zóbulo de foz, o primeiro contato vai vir em mim para imagem. Aí, é que se o animal for vacinado, ele vai ter a infecção. Mesmo antes aqui, nesse processo, nesse processo, na própria apresentação de macrófago, você já vai ter células de memória, se o animal for vacinado. Então, quando você tem o macrófago, justamente tem aí, você tem uma maior dificuldade de fagocitose, o vírus, ele consegue se replicar. O que que dá aqui é que o vírus, ele não vai ter uma absorção como ele tem na célula epitelial. A penetração do vírus no macrófago, justamente mais o processo de fagocitose, né? O problema é a emissão lá, a pseudófise, formando, trazendo para dentro da partícula, formando aquele vacúolo. Só que o vírus tem propriedade de fusão no vacúolo, e ele vai inserir o material genético para dentro da célula. E o macrófago, extremamente, ele vai, ele continua determinando o processo, tá? Mas, geralmente, o que está associado aqui, no caso, o animal imuno, né? Imuno competente, ou vacinado, melhor dizendo, esse macrófago, ele já vai sofrer interferência de resposta imunicelular. Ele já vai ser capacitado, justamente, proporcionando destruição. O que você vai ter aqui também, é outro linfose, e principalmente, já que ele cai em órgãos linfóides, ele cai na circulação sanguínea, o grande problema em relação a essa viremia é a decorrência dos vírus liberados na corrente sanguínea. Mas o que caracteriza o segundo que você vai ver? Porque os vírus não estão na corrente. Não, não, isso aqui... Não, aí, não, se desenvolvesse, né? Exclui animal vacinado, é isso que está falando. Só vai acontecer, normalmente, animal não vacinado. Então, aí... Você tem o quê? Você tem uma limitação, início daqui, é uma limitação da progressão do vírus. Porque é o que o organismo está tentando combater é aquilo que ele tem, aquilo que ele tem intensificado, aquilo que ele tem já predisposto ali, já preparado. Se é um animal imunossuprimido, essa barreira inicial de uma resposta imunificada, ele vai ser ineficaz. Então, aí, vai evoluir para o segundo pico. Então, digamos assim, você tem o primeiro bom, né? Segura com o que tem, e você tem uma diminuição. Até, não da viremia, provavelmente, dos danos causados por isso. Só que chega um ponto que você tem um esgotamento desse primeiro batalhão, aí, praticamente, da resposta imune. Frente a isso, você vai ter um segundo pico febril. E quanto maior o tempo, maior a progressão, maior a quantidade de vírus no animal. E maior o dano também feito nele. Com relação à vacinação animal vacinado, ele vai impedir essa viremia primária aqui, já. Você não tem distribuição, porque cai na corrente sanguínea, obviamente, ali, você já tem linfócitos de memória, vão liberar anticorpos já específicos para combater o vírus, neutralizar o vírus. Tá? Tudo bem? Então, naquela segunda viremia, quando você pega imunossupressor, animal imunodepressivo, você vai ter o quê? Segura viremia que vai distribuir para todos os outros órgãos, inclusive pele, trado digestivo, respiratório, genital, sistema nervoso e até sistema retículo endotelial. Olha a intensidade dessa viremia. E sempre isso daí, você tem vírus se replicando em células, permissivas. Na pele, o que a gente vai... Desculpa, passei. Pode copiar aí. O que a gente vai ter aí, de sinais clínicos relacionados? Onde você tiver a infecção. Tá? Por isso que a gente nota, com relação à sinomose, você tem uma amplitude muito grande com relação aos sinais clínicos. E muitos são inespecíficos. Tá? Então, um ponto que a gente vai falar isso um pouquinho diagnóstico mais pra frente. Tá bem? Então, agora a gente vai... Vou falar pra vocês, como é que com relação unir aí a patogenia com sinais clínicos, né? Justamente o que que determina de alteração e de dano aí que o vírus causa nesses diferentes sistemas ou tratos aí, tá? Na pele, o que que geralmente você vai ter, vai encontrar? Vai estar na circulação periférica. Né? Você tem bem maior capilaridade, você vai ter inflamações, você tem infecções que podem desenvolver pústulas abdominais, processo de hiperqueratose, né? E até uma conjuntivite purulenta também. Né? A pele aí justamente mais relacionada à circulação periférica. Então, vai cometer órgãos aí, né? Na região aí de conjuntiva, por exemplo, tá? Normalmente o extrato córneo, né? Na pele. A gente mucosa e pele aí falando, tá? O processo de hiperqueratose que é muito comum, tá? Mas isso daqui não é sinal patoginomônico, tá? Vocês já ouviram ele falar desse termo, né? Que seria próprio daquela doença específica para aquela causa, para aquela enfermidade, tá? Em clínica, isso é que está caindo em desuso já há um bom tempo, tá? Então, o que que seria o processo de hiperqueratose? Uma deposição maior de queratina, justamente nos espaços que você tem maior deposição de queratina. Então, principalmente também está relacionado aos coxins plantar e palmar, né? Então, vem formado aí um processo de hiperqueratose justamente com isso. Mas, logicamente, que isso daqui que interfere bastante nisso, que deve ser analisado, é a questão do ambiente que o animal está também. Quanto um solo mais abrasivo, maior vai ser a proteção, né? Obviamente, desse coxin plantar. Altas temperaturas também, de piso, que esse animal está ali presente, vai determinar maior hiperqueratose também, né? De coxin. Tá? Mas, logicamente, isso daí está relacionado com vírus justamente em destruição em parte de células da mucosa, da camada basal, ali do epitélio, que vão se propagar em maior quantidade, determinando a liberação de maior queratose também. Agora, um dos sinais bem clássicos relacionados à sinomose é a hiperqueratose em focinho. Tá? Isso torna, justamente, o processo, né? Um focinho bem mais espesso. Logicamente, focinho do animal a tendência é que você ter um animal, aquele focinho bem úmido e bem brilhante em decorrência dessa alta umidade, você tem um animal muitas vezes rachado e aí você tem um processo de hiperqueratose bem seco, bem áspero que você consegue observar. Há casos de você ter projeções de hiperqueratose maiores ainda. Isso aqui é o terceirinho caso aí no início. Tá? E acaba sendo um importante medidor aí, digamos, de característica imunológica do animal é justamente a questão do focinho. Isso aqui também pode estar associado a infecções secundárias também, tá? De trato respiratório. Também do processo aí. Tá? Pústulas abdominais aí podem estar associados o que vai causar um quadro de dematite postular. Isso acaba sendo agravado também por infecções secundárias. Tá? Pela própria microbiota natural da pele em decorrência dessa falta, dessa queda de imunossupressão também que o vírus causa. Tá? Então, realmente, essas pústulas aqui tendem a ser imunamente causadas ou fazer uma parada de indicação. Você vai ver envolvimento bacteriano também. Tá? Em decorrência dessa alteração dessas lesões aí em circulação periférica também. Tá? Dúvidas? E aqui a conjuntivite mais, né? Puro lento em decorrência da autoconcentração por você ter inflamação da conjuntiva em decorrência da destruição desses capilares da mucosa conjuntival. Então, você tem aí provavelmente deposição aí de infiltrado mononuclear inflamações que vão causando e você tem aí essa formação desse dado puro lento aí na conjuntiva. Tá? Isso aqui a conjuntivite pode se tornar crônica em decorrência de imunossupressão pelo envolvimento de fatores de bacterianos também aí pode estar associados e logicamente que isso não são sinais clínicos exclusivos da sinomose. Mas podem estar associados. Tá bem? Isso estão mais restritos aí à circulação periférica geralmente pele e mucosa. O trato digestivo justamente aí estão chamados que antes considerados como etapas mas sempre não são etapas isso que eu estou apresentando não é na ordem cronológica que pode acontecer ou não em associações. Seria obviamente o principal caso o problema de diarreia. Sempre lembrando que nos casos de diarreia você tem ainda a replicação do vírus no trato entérico e principalmente isso é associado muitas das vezes a diarreia ela se torna um processo mais severo também associado às infecções secundárias. Não associadas. Então o problema de diarreia é uma diarreia líquida bem profusa só que não é sanguinolenta que a gente vai falar de parvovirose logo mais à frente. Certo? Então é uma diarreia que tende a ter um custo rápido lógico que isso daqui é influenciado pelo status imunológico do animal também. Quanto mais menor a imunoeficiência desse animal maior a imunodeficiência maior a possibilidade de você ter infecções secundárias e esse quadro se agravar mais ainda. Diarreia seria o único problema com relação a problemas digestivos associados ao vírus da sinomose. Vômito não é observado em sinomose tá? É envolvido lá na parvovirose que a gente vai falar mais pra frente. Bom, é o único sinal clínico relacionado ao sistema digestivo. Tá? O que pode estar associado aqui antes é uma diminuição da frequência da defecação. Mais associada a uma falta na apetência do animal falta de alimentação aumenta pela apatia que o vírus causa no início do que provavelmente alguma lesão com relação ao vírus no trato intestinal. Não é que diminui motilidade decorrência das lesões do vírus nada disso. É mais por você não ter um bolo alimentar você não ter um volume ali no sistema gástrico. O trato respiratório aí sim você tem uma causa direta de infecção pelo vírus que pode também ser agravada por infecções secundárias. Então no início como eu falei para vocês o epitélio mucoso o epitélio respiratório é o epitélio onde você vai ter células permissivas ao vírus obviamente a queda a destruição desse epitélio vai estar associado aí a má função do órgão. Então muitas vezes como defesa você vai ter geologicamente esse animal vai apresentar o que? Um processo uma tosse uma dificuldade respiratória secreções nasais e no trato respiratório superior e no inferior pode evoluir para uma pneumonia intersticial. Então nota que eu estou falando de pneumonia intersticial então muitas vezes da causa também está associada à decorrência da viremia do vírus pela circulação sanguínea. Está certo? Essa pneumonia intersticial obviamente você tem aí alterações dentro do epitélio determinando áreas aí praticamente por perda da função respiratória. Perda aí realmente está associada uma dificuldade ventilatória em decorrência de diminuição da expansão da cavidade torácica então toda aquele epitélio aquela área ali que está associada que seria em troca a gente vendo aqui uma radiografia então logicamente o que a gente tem que ver na radiografia seria essa radiolucência mente escura você tem que ter ar ali no pulmão e olha essa área aqui de radiopacidade pode estar associada a um processo de uma bronquite no caso até uma pneumonia quando envolve essas associações aqui é só mostrando geralmente que essa parte aqui é o coração mas note que você tem maior aumento de radiopacidade aqui também e aqui associados a uma broncopneumonia ou mesmo a pneumonia intersticial aí sim por lesão direta do vírus tá podem estar associados aí e aqui só o outro de incidência ventrodorsal tá animal aí você consegue observar também maior radiopacidade aqui no lobo pulmão direito aqui e no lobo apical aqui tá dúvidas com relação ao problema respiratório não tá e qual que seria seria a terceira não faz né o terceiro órgão o sistema mais acometido com relação a sinomose que é justamente o que causa maior importância a ela que dá um grande impacto na saúde animal é o problema em trato neurológico tá justamente os sinais clínicos eles são altamente variados em decorrência das lesões multifocais né então são principalmente na relação cerebelo região periventricular região de quarto ventrículo em medula né em via óptica todas relacionadas a incidência né a chegada do vírus ao sistema neurológico ao sistema nervoso central obviamente com relação a esses locais causando essa desmilenização e determinando o processo de encefalite tá então as lesões os sinais clínicos eles são mais variados possíveis em decorrência dessas locais essas lesões que são multifocais então você vai ter lesões cerebelo que está associado muitas vezes alterações muitas vezes questão de equilíbrio de má coordenação motora via óptica aqui está associado quarto ventrículo região periventricular né são mais a região medular aí do cerebelo do encefalo mas também região cortical já foi associado então você tem muitas vezes perda de percepção de estímulo sonoro tá a via óptica então obviamente você tem alterações com relação à visão mas são sinais clínicos né inespecíficos pode estar associados a outras causas de encefalite né outros casos aí também de processo de desmilenização também então muitos desses processos aqui estão associados né então em coordenação motora má postura justamente estão associados aí em processo né de perda de equilíbrio o que é muito comum em animais com sinomose é o processo de mioclonia né ou seja contração involuntária pode ser da boca pode ser um latido frequente que muito associado perda na capacidade de deglutição ia ser na neurológica pode ser inclusive a entrada no diferencial para raiva tá mas geralmente não estão são bem mais brancos comparados a isso tá muitas vezes mioclonia de membro posterior tá na perna tem a mioclonia é o sinal mais frequente que tem quando chega em mioclonia você já teve estabelecimento do vírus você já está na segunda viremia então frente a isso só completando Mateus já passo então frente a isso o prognóstico de um animal desse é muito desfavorável só que também já foi o tempo de sinomose ser uma doença fatal você tem terapias e aí a gente vai falar que existem vários tipos de protocolo que você consegue amenizar só que quando você tem um animal que já chegou nessa fase nervosa sempre lembrando que pode estar associado com outros sinais clínicos que não estão relacionados no neurológico e não compreendem a última fase do vírus mas que podem sobreviver mas sempre vão apresentar sequelas tá diga Mateus tem um dos grandes falam vitamina B por exemplo está associado tá pode estar associado a esse processo tá você tem 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 inclusive questão que você pode perder também também pode porque você tem que manter o animal sempre observação também tá então o problema eu acho que é um grande problema apesar dessa foto está o animal aparecendo que está urinando aí ou defecando mas não justamente aí mostrando para você a incapacidade e a dificuldade respiratória desse animal também dificuldade tanto de manter a estação e a dificuldade respiratória então você nota o pescoço esticado os membros aí praticamente abertos justamente para facilitar a expansão então você tem aí já no caso uma hipoventilação também no animal ocorrendo aí tá então logicamente a sobrevida desse animal quando chega nesse estágio neurológico é muito desfavorável é muito ruim o prognóstico tá e aqui só mostrando o quadro da histopatologia justamente esse espaço vazio daqui é um corte cerebelo cerebelo em cérebro que você nota aqui o processo de desmielinização tá são esses espaços em branco vazio aqui justamente que é pera aí de capinha né de mielina aí nesses feixes nervosos tá então mostra aqui uma diminuição logicamente o estímulo reflete podendo ser problema motor ou mesmo sensorial também tá aquilo que eu falei para vocês com relação ao quadro de encefalite em decorrência aí também né do da infiltração mononuclear então ao longo né do redor dos vasos forma o que a gente chama de manguito perivascular né justamente isso aí infiltrado mononuclear de células obviamente inflamatórias aí então causando uma inflamação generalizada aí que carteriza o quadro de encefalite tá o vírus ele tem preleção de replicação em célula nervosa tem especialmente células da glia tá então logicamente se há destruição de células da glia você não tem muitas vezes a manutenção da atividade neuronal né um dos processos disso é em decorrência da destruição de células da glia que pode envolver esse processo de desmielinização né já que é justamente células da glia que mantém o componente aí do processo de mielinização dos neurônios tá então pode estar associados aí mas também há destruição neuronal pela ação do vírus tá tanto é que logicamente a observação em laminos de estopatologia né um dos achados grandes importantes aí na estopatologia é observação de corpúsculos de inclusão né como também qualquer doença viral né que tem aí principalmente em dano neurológico como a própria raiva né observação do corpúsculo de inclusão é um digamos assim um sinal bastante característico e até que fecha diagnóstico para raiva por exemplo tá pra sinomose também pode ser observado tá bom então nota que ao redor do núcleo você tem grande deposição não sei se a foto tá muito boa aqui também né você nota a presença de uma de partículas aglomeradas aqui há um outro aqui também tá que estão associados aqui também ao redor aqui uma deposição e proteína que nada mais é o proteínas virais ou mesmo do próprio vírus já que a gente tá falando de paramixovírus né do próprio vírus aí sendo maturado dentro da célula né sendo formado montado aí dentro da célula então o corpo de oclusão é um achado bastante importante aí em tecido nervoso tudo bem dúvidas com relação a sinais nervosos não bom outro trato bastante importante com relação a isso né é o sistema retículo endotelial tá então geralmente quando você evação do sistema retículo endotelial também de células da medula óssea processo de sistema mieloide você vai ver uma hiperplasia de células né e até a formação de células gigantes então a gente faz uma observação aí realmente no esfregaço sanguíneo a gente consegue observar até inclusões ó corpúsculos inclusões aí dentro até de né até dentro de eritrócitos tá e até a formação de células gigantes aí também é na corrente sanguínea então logicamente essas células gigantes elas vão ter perda da função então isso acaba agravando ainda mais o status imunológico do animal tá podem estar associados aí aqui é uma outra também ó inclusões aqui ó tá formação muitas vezes daqui de células gigantes neonatrófono segmentado aqui inclusões ó intraeritrocitários tá que são só esses corpos de inclusão justamente em decorrência da replicação não replicação justamente do vírus né já que ele depende aí de várias não tem propriedade de replicação mas em decorrência dessa deposição de proteína pela ampla viremia do vírus tá e aqui outro mostrando aqui pra vocês também tá isso eu falei retículo endotelial a gente nos tem meio longe tá que ainda são células indiferenciadas você tem toda a manutenção e obviamente você tem a manutenção do vírus o vírus o vírus do vírus explicando bem como é que o vírus faz isso nas células tem 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 inclusive eu tenho um vídeo tem um material que justamente que eu vou passar ele tem um quadro que ele mostra toda a patogenia do vírus tá logicamente em inglês até força também vamos treinar em inglês também tá eu vou passar vou passar pra vocês esse material tá mas ele aborda vocês vão ver a variedade que se tem de sinais clínicos tá eu vou passar pra vocês essa figura já fica já ilucida melhor com relação essas alterações tá então sinais clínicos em relação ao sistema nervoso né voltando aí um pouquinho em relação a isso é mais variado possível né então notem aqui tem quadrocefalite ataque sim coordenação paralisia posterior evoluindo até pra uma tetraplegia tá é aquiração do comportamento muitas vezes apatia ou alteração ou esse animal fica hiperestimulado também muitas vezes tá pode estar associado aí o quadro de hipersalivação mioclonia muito frequente né os tremores musculares aí mas a mioclonia ela é mais com relação o tremor e músculo os tremores aqui estão mais relacionados à musculatura cutânea tá então aquela musculatura cutânea é como você ir lá no animal o animal reage tá mas mioclonia muitas vezes você tem até a movimentação do próprio do próprio membro muitas vezes você tem abertura de boca você tem até latido até frequente pode estar associado tá reflexo pupilar involuntário em decorrência né alterações aí também neurológicas tá prenhês geralmente como eu falei pra vocês nos animais os animais nascem não tem problema relacionado a aborto tá o que pode ter os filiates apresentar os sinais neurológicos entre 4 a 6 semanas após o nascimento tá muitos desses sinais neurológicos normalmente tem uma maior apatia ou até perda inclusive de reflexo de sucção já podem estar associados a isso também já foram sinais descritos tá na cadela quando você tem o processo né uma cadela prenh você tem infecção geralmente associada ao sistema nervoso central né pode apresentar inclusive além de sinais clínicos infecção moderada ou até inaparente tá por quê porque você muda totalmente o estado fisiológico dessa cadela né então o quadro de prenh ele leva maior também com relação desde maior vascularização toda alteração pro útero e ali você tem maior inclusive altera-se quadro de viremia também na cadela podendo até abranger um pouco deitar né um pouco outros órgãos como falei pra vocês mas determinar né uma né tornar um pouco mais branda a sintomatologia nervosa tá essa cadela do que sim acaba exacerbando mais ainda mas o que eu digo que você tem uma alteração da viremia você tem isso redirecionamento isso mesmo tá podendo começar mas geralmente você tem sinal neurológico mesmo no animal prenh tá isso aqui pode acontecer tá bom no início mas realmente você tem a ter provavelmente depois ela evolui pra fome nervosa não é um fator digamos assim que acaba neutralizando o prosseguimento da infecção tá ou acaba diminuindo a progressão da doença tá forma crônica que a gente vê é justamente com relação ao animal que tem um sistema imune mais eficiente aquilo que eu falei pra vocês realmente inicia por um bom tempo na forma subclina mas depois você tem a progressão da doença isso é visto em animais adultos né a partir de 3 e 8 anos de idade logicamente animais não vacinados que eu tô falando aqui então geralmente são alterações que ainda estão envolvendo o sistema nervoso central mas são alterações mais brandas desde o processo de hiperestimulação de glândula que determina uma hipersalivação mioclonias muitas vezes não tão perceptíveis tá o que não alteram com relação à longevidade do animal tremores musculares incoordenações parezia posterior mas a tendência é de sempre você ter uma progressão da doença sempre tornar cada vez mais severa tá essa enfermidade então coordenação parezia de posterior entretaplegia reflexos pupilares e essa síndrome que antigamente você tinha caracterizava como uma síndrome seria a encefalite do cão velho mas isso daí já entrou em desuso em decorrência de não ter antigamente relacionado o vírus da sinomose a esse processo de encefalite em cães adultos mas logicamente com o aumento da melhoria dos métodos diagnósticos propiciou realmente a identificação não sendo mais uma síndrome mas passa a ser também um fator uma enfermidade multifatorial também em decorrência da imunossupressão pela idade vai ficando mais velho também e também por envolvimento de outros patógenos e infecções oportunistas em decorrência da imunossupressão tá isso também pode estar associado ok outros sinais clínicos que já foram relatados problemas da dentição então vou mostrar para vocês se você tem hipoplasia de esmalte como você também tem dentina deposição de dentina de forma irregular tá vendo dentina mais na base dentina na parte mais apical no ápice melhor dizendo então isso obviamente vai interferir toda forma isso aqui é muito visto em animais neonatos ultimamente no processo de formação da dentição então o animal infectado muitas vezes ele vai ter dentição formada de toda forma errada problema é o problema é a questão de esmalte então você vai tendo muitas vezes uma deposição mantendo inclusive alteração da coloração mas é que não sendo tátaro tá mas animais jovens já apresentando dentes aí com manchas o tom mais marrom aí mais castanho tá associados a isso a oligodontia né então alterações somente formas oligodontia então não conhecendo na mesma cadeia dentada então você tem informações aí de erros aí na também na posição aí dos né dos anéis dentários né chamados aí de projeções tá que podem estar evoluindo e logicamente isso daqui vai afetar tanto só a apreensão de alimento a comida né a mastigação do animal também tá e até a impactação dentária isso aí pra vocês outros digas dependendo da época de gestação que a mãe filial até adoecer pegar a doença né tá o animal ele pode nascer livre do vírus não 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 tem não tem essa relação ele sempre vai estar infectado tá se tiver contato com o vírus não vai ter nada não você não tem progressão da doença animal vacinado extremamente vacinado conforme o protocolo corretamente você não tem progressão da doença para justamente no local no sítio de replicação primária ali ele já é praticamente destruído e neutralizado tá professor tem algum algum relatório em relação a cadela foi vacinada mas ela cruzou com o macho não vacinado é essa a transmissão não 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 tem não não se a transmissão para o macho ou o macho infectado transmitiu para ela não com relação a isso não tem a vacinação logicamente você não existe vacinação 100% eficaz mas feito o controle as vacinas principalmente para cães ela tem uma alta eficácia beirando os 90% então isso é muito é muito frequente muito frequente você sempre tem o imuno o animal bem imunizado mesmo após uma vacinação feita corretamente então mesmo ela sendo vacinada você não tem essa questão de transmissão eu desconheço casos assim pelo menos eu nunca vi pela transmissão não transmissão venérea nunca foi vista mesmo tendo epitélio mucoso não chega uro genital somente trato urinário mas processo genital você não tem transmissão venérea pelo menos até hoje não foi descrito com relação ao vírus da sinomose é a B10 é a vacina isso e animais neonatos no caso você tem infecções durante a transmissão intraplacentária pode estar relacionado ao que eu falei para vocês no início o processo de cardiomiopatia alterações problema respiratório depressão anorexia alterações de decorrência da viremia no animal e obviamente se a gente já tem num animal estabelecido já desenvolvido um prognóstico desfavorável num animal neonato o prognóstico é mais ainda desfavorável ruim mesmo pobre onde o risco de morte obviamente é muito maior aqui tá imunização completa somente após a terceira ou quarta dose sim aí vem questão isso é muito é discussão com veterinários que abordam o protocolo muitas vezes pelo protocolo normal da vacinação tá ele seria um reforço mas a imunização do animal basta essas três primeiras doses a quarta dose mais uma vez depende depende muito por exemplo você tem um animal que só fica em casa três doses seriam suficientes para eles? são tá somente completar a primeira prima vacinação em três doses depois só faz reforço anual já que a gente está falando mesmo sendo uma vacina viva atenuada tá então a indução na resposta imune ela sempre vai ser ela acaba sendo mais eficaz se fosse uma vacina subunidade uma vacina morta então por ser principalmente o que muda com relação a V10 por que o protocolo estabelece ser uma vacina reforço anual não é nem com relação ao problema da sinomose nem parvovirose mas principalmente dos outros antigos que tem na vacina especialmente o de leptospira tá que a leptospira acaba sendo não é uma leptospira viva atenuada mas já é uma questão de subunidade parte aí da parede celular da leptospira então essa apresentação vai induzir a formação moral especificamente então isso faz com que ela tenha que ter um reforço é mais em decorrência do relacionado ali mais a leptospira do que propriamente dos antígenos virais que você tem adenovírus coronavírus né e tudo mais ali se não se ele entrar em contato mas ainda está dentro do esquema de vacinação ele corre risco diminui bem mais obviamente como se ele não tivesse vacinado então a gente também a gente não pode ser muito cético né muito muito drástico de a gente estabelecer ah se ele não completou todo o protocolo da vacina ele vai ser infectado não aquilo que eu falei é bem melhor você ter um animal durante o protocolo de vacinação ainda no processo de vacinação do que o animal que não foi vacinado né porque ele ainda ele vai ter uma sorologia ele vai ter um título de anticorpo ainda específico importante que vai neutralizar essa carga viral muitas vezes pode diminuir então o que vai depender também de uma vacinação adequada relacionada o status imuno competente do animal né então isso seria o limiar seria o grande diferencial com relação ao animal não vacinado tá bem outros sinais que podem estar associados aí também são as lesões ósseas né depois também da alterações de posições então você tem osteoclerose por exemplo de ossos longos pode estar usando deposição aqui ó tá onde você tem muitas vezes aí deposição amóssia em decorrência do vírus osteodistrofia hipertrófica então está associado e até movendo o quadro de osteomelite em decorrência da imunossupressão aí por fatores é por fatores secundários tá como infecção bacteriana pode estar associado aí tá como o vírus ele causa uma viremia muito intensa também logicamente o estímulo da resposta imune passa a ser intenso então você tem uma grande deposição de formação de imunocomplexo na corrente na cadeia na corrente sanguínea que obviamente isso aí acaba sendo depositado nas regiões articuladoras causando até uma artrite reumatoide deposição de imunocomplexo então isso é muito comum na questão até de animais mais idosos muitas vezes estão relacionados a infecções subclínicas que podem ter um quadro de artrite reumatoide tá já são achados mas nunca um animal só com artrite reumatoide vai ser diagnosticado para ser um vírus com sinomose não é um animal com sinomose não você tem outros fatores outros sinais que eles associam daqui é um achado é outros sinais associados tá aqui é com relação a preença né então com relação aos filhotes então sinais neurológicos de 4 a 6 semanas você tem relação né imunodeficiência ela acaba sendo permanente justamente porque o vírus ele acarca essas células você tem uma depressão linfocitária você tem alterações aí com relação a isso tá bem outro ponto importante a cadela mesmo preen né então você tem realmente uma infecção moderada ou inaparente em decorrência dessa alteração da viremia tá então você tem o governo falou muito bem um redirecionamento tá da infecção viral principalmente para os órgãos que são mais vascularizados que apresentam maior desenvolvimento casos de aboto falei que não tem tá já foi descrito mas aí no início da década de 80 a possibilidade de ter casos de aboto porém não houve repetibilidade tá casos de aboto extremamente determinando aboto são mais relacionados a infecções secundárias do que a própria ação do vírus do tecido uterino isso não existe tá o que pode estar mais envolvendo uma imunossupressão de fatores principalmente bacterianos com infecção ascendente podendo casar casos de piometria inclusive o aborto tá mas não diretamente ligados ao vírus tá bom que podem estar associados mas isso é muito raro muito raro tanto é que em cadela com infecção geralmente tem uma infecção moderada e inaparente então ela leva a gestação até o final tá muitas vezes não tem nem nascimento prematuro bem animais fracos por exemplo né a ninhada fraca isso realmente nem acontece tá mas o animal já sai infectado isso é sempre bom lembrar tá bem alguma dúvida com relação patogenia e sinais clínicos gente eu sou animal que tem uma infecção secundária por exemplo então ou bruxela canis pode ter esse aborto então eu não sei se causa o bruxela canis bruxela canis causa causa pode ter tá mas é muito raro com relação a bruxela canis não tão raro que nem bruxela ovis bruxela canis até mais frequente né bom com relação ao diagnóstico gente aí é mais uma questão também que envolve tanto assim conhecimento técnico como também né com relação a viremia processos da virologia e até os métodos laboratoriais mas o diagnóstico da sinomose como também a gente vai ver em amplos né a maioria das enfermidades que estão relacionadas a infecções animais de companhia tá ela envolve muito um diagnóstico clínico que a gente chama diagnóstico clínico presuntivo tá o que que você o que que a relação ao diagnóstico clínico ele é presuntivo você presume por meio interpretações de exames de exames complementares como né hematológicos né você faz um leucograma um hemograma é diagnóstico por imagem né na própria análise clínica do animal então aferição temperatura muitas vezes está associados a isso ou não tá então a busca do diagnóstico normalmente ela se restringe ao diagnóstico clínico muitas vezes por ter uma associação de informações em diagnósticos complementares tá que não são mais acessíveis do que propriamente o diagnóstico etiológico laboratorial muitas vezes o diagnóstico né direto ou até indireto que acaba muitas vezes nem sendo acessível para aquela né para o clínico e nem para o proprietário tá então a busca realmente para o diagnóstico se dá relacionado a esses achados em exames complementares como os achados hematológicos então por exemplo o quadro de linfopenia chega para vocês numa clínica um animal que tem uma hipertermia uma apatia podendo ou não apresentar os sinais clínicos que eu falei para vocês características ali mas geralmente já leva um problema respiratório ou um problema digestivo tá ou já chega na fase nervosa que a maioria das vezes está já na fase nervosa então é animal com mioclonia ou animal com coordenação motora uma apatia uma depressão muito grande né logicamente isso já você já praticamente já coloca o médico que já passou que o animal está com imunossupressão se o animal já está com problema neurológico ele está com imunossupressão evidente ele já teve por processo ele está passando a viremia nele é intensa então a tendência de afetar outros órgãos apareceu de sinais clínicos é frequente né praticamente é isso uma certeza certo então quando faz um hemograma mesmo um leucograma desse animal vocês vão observar lá uma linfopenia em decorrência dessa imunossupressão tá trombocitopenia para menos de 30 mil por microlitro isso é muita coisa gente tá então olha a probabilidade de restabelecimento do animal em decorrência desses dois quadros o diagnóstico já é muito difícil o prognóstico ele é muito reservado aqui né nessa situação processo de anemia regenerativa podendo acontecer podendo você tem ali processo pode estar acontecendo observação de corpúsculo de inclusão aquilo que você procede no lama você vê já um corpúsculo intra eritrocitário isso é evidente também com relação a sinomose tá proteína total baixa como é que esse animal vai se restabelecer a albumina está extremamente baixa e aí você tem um aumento de alfa e gama globulina obviamente o que você está falando o que seriam essas globulinas anticorpos imunoglobulinas tá que geralmente ela tem que ter abaixo a albumina sempre mais alta tá mas a albumina vai estar baixa como vai ser o restabelecimento fisiológico desse animal extremamente ineficiente tem como se rever sozinho não não que afeta o vírus diretamente o fígado você tem uma menor deposição em decorrência de uma alteração metabólica do animal porque ele é obrigado mais a produzir mais com relação a albumina a globulina e a imunoglobulina comparado a albumina então logicamente que isso estabelece um mecanismo de feedback negativo também se aumenta a proteína sérica obviamente você tem uma menor deposição de proteína sérica pelos órgãos com isso radiologia é outro importante exame complementar então logicamente a gente falou da questão do problema respiratório que tem um peso maior em decorrência da observação dessa radiopacidade nos lobos pode estar associado também sempre lembrando juntar e exame complementar radiologia outra forma em decorrência da infecção para estabelecer se tem o quadro encefalite ou não é análise do líquor então você vai observar lá aumento de proteína também principalmente imunoglobulina G pode estar associado com esse aumento da concentração proteica em líquor contagem celular ela está maior é um campo maior número de mais que 10 células por decilitro ou por campo que estão associadas em maior deposição também de linfocitária pelo decorrência do quadro encefalite observação muitas vezes de inclusões dessas células aqui que podem estar associadas com relação ao vírus da sinomose lógico que isso daqui você vai ver quando você tem os sinais clínicos neurológicos então todos esses achados de exames complementares em associação com o próprio exame clínico do animal que obviamente o que mais vai chegar em clínica é justamente o animal ele vai apresentando o sinal neurológico que acaba ficando até mais fácil de você suspeitar de sinomose além dos achados estopatológicos mas logicamente daqui no caso de animal a óbito isso aqui é um diagnóstico pós-mortem aqui utilizando aí fragmentos de órgão nervoso do trato neurológico então desminização uma gripe vascular as inclusões que a gente já falou nos achados lá na patogenia professor só pelos sinais clínicos e achados hematológicos se todos convergirem para a sinomose já posso meio que dar um diagnóstico pode pode digamos assim 80% do diagnóstico é feito com base nos achados dos clínicos e tanto de exame complementar então a maior parte das clínicas você pega o animal faz o exame clínico associado a um leucograma um hemograma muitas vezes o veterinário já consegue fechar o diagnóstico lógico associado a anamnese a história clínica do animal então você pega o animal você não vacinado então pronto é muito mais fácil de você elucidar isso daí edificar tá diagnóstico laboratorial existe é possível sim né então cresce cada vez mais a relação de exames diretos tanto para diagnóstico como meio de biologia molecular também isolamento viral já foi feito mas isso aqui é pura utopia você plantar uma retina clínica impossível mas sim da RT-PCR então cresce inclusive a gente está com um projeto aí para a gente incluir um laboratório molecular no hospital veterinário para diagnóstico de doenças então é muito utilizado para a diagnóstica de sinomose a realização da RT-PCR a partir de amostra de urina do animal porque a urina é um dos órgãos por parte do sistema urinário é um dos órgãos que você tem maior liberação maior excreção viral né então a urina é um material rico altamente rico para você fazer uma biologia molecular então a partir dali é feita toda a extração de material genético e aí feita a RT-PCR tá ou e pode muitas vezes no diagnóstico pós-morte fazer a seminestra de PCR a partir de tecido nervoso mas você tem da urina você tem o diagnóstico aí em menos de um dia você já tem o diagnóstico etiológico você consegue identificar a sequência lá geralmente está relacionado ao gene do núcleo capsídeo tá do vírus então que é específico para esse vírus e aí você tem aí a identificação por RT-PCR tá sorologia já se tentou fazer também imunofluorescência indireta imunoperoxidase teste de ELISA existe testes comerciais placas já sensibilizadas para ELISA também mas já são testes que o custo-benefício muitas vezes não compensa tá não são testes mais caros também inclusive imunofluorescência nem tanto tá mas aí vem a questão do custo-benefício que eu falei para vocês a junção a união aí de várias informações que vocês vão colhendo a partir do exame clínico exames complementares já fecha praticamente o diagnóstico isso daqui seria mais uma confirmação em casos onde você tem outros fatores que podem estar interferindo no estabelecimento de diagnóstico então você pega por exemplo um animal vacinado mas já adulto você estabelecer será que é uma falha vacinal vamos tentar fazer vamos fazer um diagnóstico molecular para a sinomose para o CDV isso pode ser pode ser que a bívida o custo-benefício possa compensar mais para uma investigação né não são não tá para a sinomose tem um teste um snap test não tem sim tem sim para a sinomose tem um snap test tá que pode ser feito também já passa a ser como se fosse imuno enzimático tá não tá a questão dos snap test eles estão ficando cada vez mais baratos inclusive já tem alguns já sendo fabricados no Brasil eu acredito que o da sinomose ainda não tá você tem o snap test já para doenças infelinas o FIV o FELV por exemplo que já pode ser observado tem as doenças parasitárias principalmente de protozoologia por exemplo que já são de protozoologia que já podem estar associados nesses testes rápidos mas para a sinomose se não me engano ainda não tá são testes que ainda tem um valor mais alto também tá e geralmente o valor mais alto pode ser o custo de uma RT-PCR você tem um diagnóstico muito mais sensível e específico tá associado isolamento viral esquece microscopia eletrônica então esquece tá só citei aí porque está na bibliografia vocês vão ver lá no livro tudo mais podem observar mas é só para título de informação ninguém vai manter um microscópio eletrônico vai se meter uma amostra para um laboratório de microscopia que tem um microscópio eletrônico para identificar a vírus de sinomose em fezes não mesmo em fezes que pode ser eliminado é procurar uma agulha em palheiro então muito associado a imunomicroscopia eletrônica nos casos então aquelas fotos de livro que vocês observam lá o vírus da sinomose um monte de partícula viral junto aquilo lá é uma imunomicroscopia eletrônica então a junção ali de todos aqueles aquelas aquelas com os vírus ali as partículas virais por meio de interação de anticorpo tá então só meio daquele jeito fica bonitinho para tirar foto só serve para foto de livro microscópio eletrônica para diagnóstico de sinomose esquece ninguém acho que no mundo faz isso RT-PCR é real-time? não, não RT-PCR é transcriptase tá geralmente o que a gente utiliza para abreviação de real-time é o PCR quantitativo então tem um Qzinho depois do PCR tá PCR-Q tem um Qzinho pequenininho aqui que é o quantitativo tá então aqui é no caso de imunohistoquímica né então a observação tem que ter sido neurológico né e até a presença né dessa lucência aí também a queimando fluorescência indireta tá pode estar associados aí bom bom eu vou passar superficialmente com relação a tratamento que isso vocês vão ter uma aula não específica para sinomose mas de doenças sistêmicas associadas lá na clínica médica de animais de companhia tá então vão vir falar bastante professora Vanessa professora Ívia vão falar com vocês dessas desses protocolos né e só não coloco aqui benzer fazer despacho para o animal mas porque tem tá tem muito protocolo gente mas difere protocolo desde protocolos envolvendo até homeopatia mal já foi descrito inclusive o uso aí de antibióticos associados com relação à imunossupressão né uso de corticosteroide por mais que isso vá contra né passa a ser aí um contrassenso muitas vezes já que causa imune eficiência imune eficiência responsável pela progressão da doença como é que vai fazer terapia de corticoide isso no caso de uma encefalite bem grave tá daí acaba justificando o uso de corticoide soripirimune você tem muito mais em países em centros avançados né que também é muito caro isso mas já tem disponível comercialmente e livre para importação também desmelinização é o vírus que causa ou ele causa um destúrbio imune que vai causar não não é o vírus sempre lembrando que pela proteção por todo que você tem lá da barreira hematoencefálica dificilmente você vai ter deposição de imunocomplexo em sistema nervoso ele vai chegar ele vai pegar e justamente ele tem a desvição de parte de células da glia como também do próprio neurônio então ele vai alterar tanto a manutenção neuronal por parte de células da glia para manter o processo de milinização como também até alteração neuronal ao ponto de você ter processo de desmelinização em decorrência da alteração neuronal inclusive de morte inclusive destruição de neurônio tá mais por isso tá certo outro que pode estar associado a alguma droga antiviral que também tem pesquisa mas eu acredito no Brasil ainda não é livre de de importação se bem né que ontem eu vi lá a dona Dilma Rousseff passou por cima da Anvisa liberou a pílula negócio do câncer então que adianta a Anvisa não precisa né pra que isso né mas sei lá não tô entrando no mérito da questão acho que toda droga aí deve ser testada antes de ser comercializada mas passou né passou o risco porque não faz isso também pra várias outras né mas vamos lá esquece isso sempre tratamento ele nunca vai ser 100% eficaz tá o tratamento ele não pode nem ser passado proprietário como algo que vai dar conta do recado que vai ser extremamente eficaz que vai curar 100% o animal então nunca pode prometer contra o tratamento não a gente vai entrar com tratamento tudo mais e seu animal vai ficar bem não é isso o que que leva em consideração ao sucesso ou não do tratamento a fase o estado imunológico desse animal quais são os sinais clínicos associados então logicamente se você tem ainda né no caso o animal não apresenta um status neurológico não tem um problema neurológico obviamente que o prognóstico se toma um pouco mais favorável mas sempre o prognóstico é desfavorável porque quando você pega um animal nem mesmo ainda apresentando o sinal neurológico ele pode estar ainda em processo de ter esse sinal neurológico o que que vai limitar isso o status imunológico então muitas vezes se aplica aí no caso processo de soro hiperimune normalmente tenta estabilizar diminuir essa progressão mas esse animal sempre vai ter que ser mantido em observação eu não sei se alguém aqui acompanhou mesmo a história falou que teve um animal que chegou com relação a isso o animal ele fica em observação e há tendência do que muitas vezes o animal está bem num dia no outro dia ele praticamente evolui podendo ir inclusive a óbito né em menos aí de 24 ou 48 horas depende muito do status imunológico o animal depende muito do estado mesmo do tipo de terapia também sendo feito tá sim sim geralmente é neurológico mas de forma mais branda que ele consegue levar isso é isso aqui que eu estou falando é o grupo de risco é o animal jovem e não vacinado tá tá bom e a recuperação gente sempre vai manter sequelas aqui a recuperação especialmente em animal já apresentando sinal neurológico então o caso do animal de mioclonia mioclonia ela pode ser ficar de forma mais branda mas sempre ela vai permanecer tá mioclonia a gente está falando muito de contração muscular mas você pode ter muitas vezes processo como eu falei para você de paralisia de paresia né mas você pode muitas vezes até ter falta de contração ter uma paralisia flácida tem até um caso de uma de uma uma colega minha no caso do mestrado que ela tinha uma dash round salsichinha lá uma fêmea que teve sinomose e a paralisia dela na língua então você vê aquela cachorra ali não tinha luminosidade nenhuma dificuldade de evolução dificuldade de alimentação e a língua para fora flácida completamente sem qualquer tonicidade em decorrência de uma sequela da sinomose então a variação você chega até esse ponto animais que tem uma paresia podendo evoluir até para uma tetraplegia dificilmente se recuperam né e aí entra no velho a situação velha porque obviamente o sinomose é um dos pontos onde mais se discutiu isso só que está diminuindo é a questão de não sim ou não aplicar a eutanase isso obviamente é o consenso da questão aí com o proprietário do animal em decorrência da análise da sobrevida desse animal como é que vai ser né mas sempre lembrando deixou de ser já há um bom tempo sinomose sinônimo de eutanase tá envolve questões econômicas uma série de outros fatores também né esse é um tratamento que está lá no green tá de associações aí de drogas que podem estar associadas em decorrência aí do tratamento mas quando o animal já está com lesões em sistema nervoso central já tem lesões neurológicas uso de antimicrobianos em decorrência da você ter infecções secundárias que podem agravar ainda mais o quadro então a antibiótico terapia ela é recomendada em todas as fases em todas as formas de manifestação da doença tá em decorrência do processo de imunossupressão e para impedir maior severidade do quadro tá ampicilina moxilina doxicilina clorofenicol no Brasil no ponto né no caso aqui florofenicol e cefapirina mas no caso aqui só ampicilina moxilina e doxicilina já são drogas aí bastante já plantadas então você tem a dose né a via de imunossupressão tanto a intramuscular né intravenosa pode ser ver em intervalos de horas dias aí no caso de 12 em 12 horas durante uma semana tá então uma antibiótico terapia bastante intensa outro que pode estar associado né o fenobarbitol como anticonvulsivante né então em decorrência já do animal ter o estado né o sistema neurológico e pode ainda não que ele pode somente aplicar quando ele apresenta convulsões não para justamente diminuir o dano diminuir o quadro de cefalite muitas vezes associado por isso tá e o anti-inflamatório também associado ao quadro de cefalite então diminui muitas vezes aí um corticoceróide dexametasona pode estar associado aí pela edema aí do sistema nervoso central e até muitas vezes neurite óptica tá pode estar associado a essa questão também tá bom então notem é com base na análise clínica da implantação ou não de um determinado fármaco aí para poder você compater algum sinal clínico característico ou seja qual que é a forma de atuação do médio veterinário é um tratamento né é um tratamento de suporte você está dando suporte para que os sinais clínicos se tornam tão graves impedindo uma severidade muitas vezes com o uso da antibiótico terapia e implantando aí medidas de observação para dar suporte para que o animal consiga se recuperar da ação do vírus tá diga Matheus sim sim geralmente a tendência é de continuar aquilo que eu falei para vocês a infecção ela é não é persistente chega um ponto que a infecção ela é autolimitante mas quem vai determinar se é autolimitante ou não o sistema imunológico do animal continua eliminando mesmo em fase de recuperação mesmo em fase de recuperação cessou os sinais clínicos ele ainda mantém um certo tempo de eliminação do vírus geralmente isso daí em torno de uma ou duas semanas até aquilo que eu falei depende do estado imunológico se recupera e não tem nenhum sinal clínico mais praticamente isso diminuiu que significa o que? que diminuiu drasticamente o título a concentração viral no animal então é uma tendência muitas vezes essa transmissão nem tem importância epidemiológica não tem como terminação para transmissão para outro animal o que a gente tem que manter nesse caso mantém por mais tempo até o uso desses fármacos e a observação já está relacionado com a margem de segurança para que o animal consiga eliminar totalmente o vírus ao ponto de você dar alta para esse animal quando ele já está com o sistema imune dele atuante e próprio para eliminar o vírus certo? diga Tiago o protocolo de tratamento não é tão curto assim nem 5 ou 7 dias não isso aqui é em fase quando você tem um animal no estado na fase nervosa da doença em fase em estado agudo há tendência que você tenha uma melhora só que você pode ter muitas vezes o animal permanece é o que eu falo para vocês depende muito do status do animal então a observação ela tem que ser um fator importante de você manter ou recolocar de novo esse protocolo em prática então por isso que é muito importante você ter um setor e sempre lembrando isso aqui é uma doença infecciosa é um animal isolado não tem tanto problema com relação a parvovirose mas a eliminação da urina por meio de questão dos fômitos ela é intensa então longevamente esse animal por ter liberação até por via aerossol e tudo mais ele tem que ser mantido em uma ala isolada uma ala de MI de molestias infecciosas há uma tendência que sim porém aquilo que eu falei a gente está falando de sinomose não é parvovirose parvovírus tem ampla resistência vírus da sinomose ele tem uma resistência muito baixa no meio ambiente dificilmente a manipulação logicamente que aí vem questões você não vai utilizar a mesma luz de procedimento no animal para o outro você vai trocar se você teve contato com secreção com excreção e tudo mais do animal infectado viu Matheus você tem o que? isso obrigatoriamente te leva um bom senso de trocar aquela vestimenta troca o jaleco troca ali o que você está manipulando se animar manipular o animal sadio ou de um outro caso clínico isso aí tem protocolo que vacina o animal já se vai não vacinação não vacinação não tem função terapêutica não muito pelo contrário o animal já está imunossuprimido você está injetando uma estipe viva do vírus então o que? ela é branda a patogenicidade mas não é nula pode estar associada isso sim pode determinar uma severidade e as vacinas para a sinomose não existe hoje vacina comercialmente disponível única monovalente somente para o vírus da sinomose ela sempre todas comercialmente está distribuída a vacina polivalente tá? viva atenuada viva aí no caso que é a polivalente junto com a hipo adenovírus com parvovírus canino coronavírus para influência e aí as leptos os sorovares aí de lepto tá? essa aqui é a V10 vanguardia? não é da como é que chama? é mas não ela é nacional tá? é nacional aqui é outra discussão o que é melhor a vacina importada é a vacina nacional tá? pela grau de tecnificação né? fala assim não é que eu sou um nacionalista um patriota nato mas não tá? na questão da vacinação vacina nacional contra vacina importada a vacina nacional muitas vezes ela é até melhor que a vacina importada qual que é a grande diferenciação com relação vacina importada vacina nacional é que para a importação somente védicos veterinários podem importar né? enquanto casos agropecuários que não são veterinários eles podem comercializar livremente a vacina nacional não tem nenhuma restrição então leva a crer o que? que como médio veterinário pode ter todo o conhecimento técnico por ser mais instruído entre aspas né? que você tem muito nego bruto aí que nem teve o corpo presente durante o veterinário durante o curso fazendo coisa errada do mesmo jeito esse veterinário teria maior noção quanto armazenamento e administração da vacina lógico que administração só pode ser feita por veterinário mas quanto armazenamento a manutenção desse armazenamento de temperatura e refrigeração ou seja a vacina importada ela é melhor a condicionada então ao chegar para uso ela está em melhores condições tendo uma eficácia maior é lógico armazenamento tudo a manutenção dessa vacina ela é um fator primordial para a sua eficácia nada adianta você comprar uma vacina dessa e manter ela sem temperatura de refrigeração ou mesmo congelar ela perde isso eficácia então por ter maior restrição no comércio tem essa ideia justamente e que também não deixa de ser verdade de ela ser melhor a condicionada de ter tudo isso então você vai muitos veterinários aqui não porque o vacino é for doge você tem a vanguarda você tem outras V8 mesmo V10 ela tem a mesma eficácia para a sinomose a mesma eficácia só lembrando aqui pagando o que muda da V8 para a V10 são outros dois sorovares né de leptospira que incluem aqui griptoftose e a hectare hemorrágica que no caso a V8 só tem a canícula e a pomona tá associados aí então a vacinação é a principal forma de proflaxia da sinomose né então a forma de prevenção justamente que é bastante difundido já entre os proprietários de cães ou mesmo sabe que tem que vacinar né então geralmente a vacinação ela começa depois aí do desmame né então após os filhotes após aí os 45 dias né que normalmente dê aí para o animal mamar né desmamou né a primeira vacinação é feita aí em 3 doses né então na sexta décima segunda semana ou até a décima segunda semana né então aí podendo ser feita a primeira dose depois passa o mês 4 semanas seguintes a segunda dose depois no terceiro mês seguinte você faz a terceira dose tá isso seria o protocolo básico de vacinação mas o que geralmente é feito nas clínicas ou é recomendado pelos médicos veterinários fazer uma quarta dose né pulando também no próximo 30 dias depois da terceira dose faz uma quarta dose e depois você faz a revacinação anual lógico que durante esse tempo o ideal é você isolar esse animal e manter no local limpo né não em contato com outros animais então impedir diminuir porque esse animal vá à rua justamente porque o animal ainda está em processo de imunização a imunização só se completa 15 dias após a última dose de 10 a 15 dias a última dose é o tempo básico para ter a apresentação e você ter células de memória ali viável no animal tá e faz a revacinação anual com relação a essa quarta dose e a revacinação anual entram questões aí da questão do benefício lógico que a vacinação também não tem um preço tão exorbitante né com relação geralmente consulta de 30 a 50 reais muitas vezes mais caro que tem né então se fazendo isso uma vez por ano também pode certo aí fazer o problema é quando você tem uma criação aí a gente cria cachorro de forma extensiva né o povo aí né a gente daí não tem dinheiro para manter tudo isso daí tá certo mas a revacinação anual ela é importante principalmente animais que sempre tem acesso à rua em viagem tem contato com outros animais né pela facilidade com que a sinomose é transmitida também toda a proteção mais também não é não é algo que também a gente tem que condenar tá é só isso é o que já foi feito já visto mas principalmente antigamente tá é que a vacinação quando você tinha uma baixa tecnificação ainda dessa vacina tá isso fazia com que você tinha uma né questão aí de de causar certos efeitos adversos tá são a isso então no caso podia causar antigamente quase encefalite até desenvolver um quadro de animais com monossupressão tá então mostrava com animais com problemas aí sinais neurológicos relação à apatia é de 7 a 4 dias 14 dias após a vacinação mas isso com a maior tecnificação de vento aí da vacinação isso acabou ficando bastante raro de acontecer então a vacina hoje aplicada ela é muito segura ela tem uma margem de segurança muito grande tá o que se deve evitar fêmeas lactantes tá que não for vacinar você vacinar durante durante ainda sendo lactante por quê porque essa vacina ela não vai ser soroconvertida tá o animal ele tá gastando energia justamente pra produzir e se tá tendo sequestro ali pra parte principalmente anticorpos ali pro leite então você tá num status fisiológico propriamente impróprio pra estabelecer uma vacinação tá então a tendência dessa vacina cair a eficácia pra ela e o custo-benefício não ser compensador tá com relação com relação a profilaxia ainda como que você pode agir no ambiente isolar o animal o animal infectado o animal que tem suspeito isola dos demais e utilizar desinfetante comum a sinomose ela não tem essa mesma preocupação que se tem com a parvovirose então muitas vezes você já tem ouvido falar se tem animal com parvovirose naquele local que o animal tava ali vivendo não deve colocar outro animal por no mínimo seis meses por exemplo né tem seu cúmio exagero certa parte até tem mas você também tem funções tem formações técnicas que sustentam isso em decorrência de ser um parvovírus é um vírus bastante resistente no ambiente eliminado em grande quantidade muito mais que o vírus da sinomose tá mas no caso aqui desinfetante comum mesmo sabão em pó um alvejante né hipoclorito o mesmo desinfetante normal esse no vírus utilizado vassouro tudo mais enxaguar é suficiente pra neutralizar vírus né então a limpeza recepsia é muito fácil pra ser feita né pessoas uso de luvas e cuidado na higiene pessoal tá porque cuidado na higiene pessoal que muitas vezes veterinários que é considerado o grupo né o Matheus citou exemplo a questão de você manusear um animal que pode ter suspeito depois você vai lá e entra em contato com outro animal você pode ser o veiculador do vírus então tomando cuidado com isso tá em relação a isso tudo bem pessoal alguém tem alguma dúvida com relação à aula a aula